Olá galerinha, tudo bem? Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber os vídeos novos todos os dias, deixe seu like e o seu comentário. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau. 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 Tchau.